Música O Irapuru cantou pra mim Sua última canção Iara me mostra em que carapé Mora o último dor do rosa O incêndio vermelho levou A última orquídea azul Como me encantado Guardião da floresta me leva ao dourado Onde os sonhos verdes se guardam E ninguém pode tocar Onde os sonhos verdes se guardam Onde os sonhos verdes se guardam Onde os sonhos verdes se guardam